Bem amigos, estamos voltando para o segundo bloco e eu gostaria de fazer um comentário antes de apresentar o nosso próximo convidado. Também foi feito lá em São Vicente durante a aposta da diretoria da OAB Local, o doutor Daniel, e o doutor Guilherme da Costa Manso, um juiz brilhante na Vale da Família, foi o primeiro entrevistado do programa de Direito de Cidadania, quando ele começou lá na TV Primeira em São Vicente, com o mês de agosto, é um mês consagrado a comemorações, a eventos da OAB e também foi o mês que efetivamente nós colocamos no ar o primeiro Direito de Cidadania, tivemos um piloto e o primeiro convidado foi o doutor Guilherme. Então, recordar é viver, o doutor Guilherme que já trabalhou no Guarujá, agora está em São Vicente na Vale da Família, prestou alguns esclarecimentos, uma vara da família, vocês sabem, é uma questão às vezes complicada, você lida com emoções de filhos, de pais, separações, e ele tem feito alguns trabalhos do doutor Vanessa Alfieri lá, conciliações, tentativa de efetivamente mediar. A conciliação na vara da família é o melhor caminho, se desgasta menos filhos, se desgasta menos os pais, e hoje é tão comum, as pessoas se separam e aí sobra efetivamente a disposição de filhos, com quem fica a guarda, as visitas, os alimentos, essas questões realmente são problemáticas, porque envolvem emoção, e aí com essa entrevista do doutor Guilherme, quem sabe, você muda um pouquinho a sua posição, se você estiver passando por esse problema aí de efetivamente ter uma dissolução conjugal e aí ter que conciliar com os filhos, às vezes até, do novo relacionamento. Acompanhe. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Cidadania, uma forma de homenageá-lo, depois de seis anos, o tempo passa rápido, o doutor Guilherme é aqui, continua firme e forte trabalhando. Estamos completando seis anos em São Vicente, na vara da família, com vários projetos novos, principalmente na área de família e judicial especial, através da implantação e instalação do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Mediação, Conciliação e Solução de Conflitos, ali instalado na Vila Valença, e ainda em fase de implantação, a parte física, estrutura física, móveis, computadores, estamos com muita dificuldade ainda para montar essa estrutura física, que é necessária para o bom funcionamento, mas que já está funcionando a pleno vapor, com audiência de conciliação, procedimentos de mediação e, principalmente, um projeto revolucionário, criado e trazido para o Brasil pela doutora Vanessa Alfeira da Rocha, juíza da segunda vara da família, que trouxe dos Estados Unidos e do Canadá um modelo de oficina de pais e filhos, que é um modelo de trabalho que a gente chama de workshop com os casais que estão enfrentando um processo de separação com conflitos, onde se trabalha com eles uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, mediadores, pessoal especializado mesmo, não jurídico, que trabalha essa questão dos conflitos, a parte emocional, a parte afetiva, e trabalha com as crianças, os adolescentes, também para que eles possam vivenciar de uma forma mais esclarecedora essas situações. Esse projeto é muito bonito, chama-se Oficina da Família, é lindo. E estamos implantando isso no Sejus, que é através da doutora Vanessa. E o fórum, como no geral, está sofrendo uma revolução tecnológica, a implantação do SAGE, sistema digital, com muita dificuldade, confesso, nós juízes também estamos sofrendo, junto com os advogados, esse processo de reaprendizagem. Nós estamos reaprendendo a trabalhar. Eu digo que nós que já temos mais de 50 anos, não temos tanta facilidade com as questões tecnológicas como a juventude. Então, tudo em termos de informática, para nós é um pouco mais lento a assimilação. Mas estamos caminhando, os advogados estão encontrando dificuldades, os promotores, os defensores públicos e, principalmente, os juízes, porque todos estamos num sistema novo, revolucionário e reaprendendo a trabalhar. Espero que os advogados possam ter a compreensão, como eu mencionei há pouco, nas minhas palavras, de que esse processo é doloroso no início, mas com perspectivas muito boas para o futuro. Ou seja, toda mudança gera uma desacomodação. Toda mudança grande, a mudança drástica, a mudança tecnológica, gera uma insegurança no início, gera um medo, gera um descontentamento. Mas que ela é benéfica, estamos antevendo, de médio a longo prazo, um benefício muito grande. Seja para os advogados, seja principalmente para as partes, porque aí os processos vão andar mais rápidos, mais sérios, com menos burocracia, enfim. Então, é questão de tempo, questão de paciência para nos acomodarmos, para nos acostumarmos a esse trabalho. É o que chamo de reaprendizado. Estamos todos reaprendendo a trabalhar. Dr. Guilherme, nas duas colocações que o senhor fez, realmente seis anos do Dr. Guilherme São Vicente, seis anos do direito de sadania, né? Então, veja bem, Dr. Guilherme, essa questão do trabalho junto com a Dra. Vanessa, realmente não existe conciliação na família sem olhar a parte pessoal de cada pessoa. Muitas vezes a parte técnica fica relegada a segundo plano, porque às vezes o conflito pode ser resolvido quebrando um pouco daquele ranço, daquela mágoa das pessoas. As pessoas às vezes vêm para a vara da família com ranço, com ódio no coração, com raiva, e aí o juiz, o advogado e as pessoas envolvidas fazem um outro trabalho, que é fazer com que as pessoas entendam que aquele conflito pode ser sanado sem prejuízo de dano moral e emocional quando se envolve na vara da família. Nessa sua questão que o senhor fala das dificuldades, Dr. Guilherme, eu sinto realmente isso, que os juízes estão com dificuldade, os funcionários estão estressados, atrapalhados, poucos funcionários. Eu acho que a parte do judiciário deveria valorizar a parte tecnológica, sim, mas também valorizando o homem, o ser humano. Não existe máquina sem o homem, né, Dr. Guilherme? Sim. Então eu vejo esse trabalho, é importante já ouvir a Dra. Vanessa falando, fiz questão de homenagear o Dr. Guilherme por essa forma de ser, e muitas vezes o que as pessoas não entendem é o seguinte, existe uma hierarquia, o Tribunal de Justiça determina uma portaria, o juiz não pode, ao bel prazer, fazer o que ele quer, sob pena de tomar um processo administrativo, de ter a sua atividade profissional até suspensa. Então, o Dr. Guilherme tem que ter um bom senso. Esse é o diferencial do juiz, né, é muito difícil, o advogado ele requer. O juiz tem que simplesmente saber se pode ou não pode deferir aquele pedido. Parabéns, Dr. Guilherme. Agradeço aí a compreensão de vocês, o apoio sempre do programa, e faço questão de dizer que estou aqui na solenidade de posse do Dr. Daniel, prestigiando a classe dos advogados, sempre fui muito amigo dos advogados, eu acho que trabalhamos juntos, somos todos membros de um grande e único organismo, nós juízes, os promotores, os defensores públicos, enfim. Eu acho que tenho certeza que a minha presença aqui significa o apoio incondicional do judiciário à reivindicação dos advogados, às causas dos advogados, porque todos trabalhamos juntos, não se faz justiça sem advogado, e nesse sentido estamos aqui prestigiando a sensorialidade, dando o nosso abraço ao Dr. Daniel e toda a diretoria que está tomando posse hoje, e com a certeza de que sempre estaremos juntos na busca de um judiciário sempre melhor e sempre mais adequado à nossa população. Eu acho que o único que deseja do Dr. Guilherme, do Dr. Vanessa e todos envolvidos nesse projeto, de tentar reconciliar, de tentar dar um apoio psicológico a essas famílias, é que possam ter mais pessoas trabalhando para poder ampliar o número de pessoas atendidas, não é isso? Exato. O tribunal acaba de homologar um concurso de escreventes, estão sendo chamados paulatinamente novos funcionários, temos esperança de que o quadro vá se readequar em breve com a contratação de muitos escreventes, são centenas, são milhares de escreventes que vão ser contratados pelo Estado todo para repor esses buracos grandes por aí, e estamos com esperança de que a coisa vai melhorar bastante. Obrigado, Dr. Guilherme. Uma honra, um dos primeiros entrevistados de Direito de Sadania, seis anos atrás, o tempo passa rápido e o Dr. Guilherme não envelhece, parabéns. Muito obrigado, boa noite. Legenda Adriana Zanotto